Tô Paulo Branco, médico-proctorogista, sexo no BBB22. E a transmissão pela via oral? As formas de transmissão, sexo oral, é muito raro a transmissão pelo sexo oral, porque a concentração do vírus na secreção salivar é muito baixa. Mas se você tiver um viés, a gengivite, um ferimento gengival, aí, viu, viu, conversando com ela aqui, aí pode haver a transmissão. O sexo oral pode haver transmissão. Se houver uma gengivite, se houver um ferimento, pode passar. Se o ativo tiver também, dá uma olhadinha, vê se na glândula tem uma mancha vermelha, herpes, caixinho de uva, herpes, verruguinhas, verruga de HPV, dá uma espremedinha assim, ó, né, na ureta, vê se não sai uma secreção, o odor da secreção, a cor da secreção, gonorreica amarela, não é? Aquela incolor, pode ser HPV uretral. Então dá uma olhadinha pra ver, né? Assim como o homem também, na hora, dá uma olhadinha, ó, na vagina, na pele perianal, na vagina, vê se não há movimento vaginal, odor de secreção vaginal, vê se não há verruga nos grandes lábios, grandes lábios da vagina e na pele perianal, não é? Tanto do homem, tanto do homem quanto da mulher. Já tá deitadão aqui, ó, o cara já tá deitadão, vem ouvir, vem escutar, deixa ele escutar, tá deitadão já de carro, você vai deitar no próximo vídeo. Nesse cara não vai deitar não, viu? Então dá uma olhadinha aqui, ó, na vagina dela, vê se não tem verruga, secreção, com odor, sem odor, a pele vermelha, não é? Dá uma olhadinha na pele perianal, e você dá uma olhadinha aqui no pênis, ó, viu? Dá uma olhadinha no pênis, vê se esse pênis não tem, eu já falei. Manchas, verrugas, bolinhas de encaixe de uva, secreção uretral, faz a expressão da uretra, pra ver se não sai secreção, a cor da secreção, o odor, tá bom? Então, ó, você dá uma olhadinha aqui, e você dá uma olhadinha aqui, ó, pra ver, tá bom? Entenderam? Entendeu? Entendeu? Bacana? No próximo vídeo eu vou detalhar mais o prep e a camisinha. Entra no meu canal de vídeos, vamos deitar aqui, o cara já tá deitadão aqui, né? Deitar aqui, calma, rapazinho, fica tranquilo. Entra no meu canal de vídeos, proptologista doutor Paulo Branco, dá um sininho se gostou, pra receber a produção semanal de 30 a 50 vídeos, like se gostou do vídeo também, proptologista doutor Paulo Branco, olha o meu site Atras, o meu canal único no mundo com esse conteúdo de proptologia, 2.100 vídeos, vai pro meu site, que também é no mundo o único site Atras de Proptologia, com mais de mil fotos e 280 artigos escritos, conteúdo escrito maravilhoso, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais facebook, arroba proptologista, 15 fanpages, escolhe a sua, e no Instagram, no Rios, no IGTV, muitos vídeos, só no Instagram, arroba propto.lgbt, continua aqui, moçada, ó, continua aqui, ó, continua aqui, vamos discutir, sexo no BBB 22, riscos, tudo pra você não pegar a doença, um abraço.